E aí rapaziada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Hugo Reis e seja bem-vindo a mais um vídeo, fechou? Você tá gostando, tá gostando da frequência aqui do canal, certo rapaziada? Eu sei, vídeo novo todo dia, certo? Pode entrar aqui no canal, 7 horas da noite vai ter vídeo novo. Já tem vídeo novo hoje, amanhã também, e depois de amanhã já tá gravado também, já tá postado. Só falta chegar o dia que posta lá automaticamente. Fechou rapaziada? Vídeo rápido de hoje, vou ensinar você aí como resolver o problema crônico que tem na sua XRE, que eu sei que tem, ou na sua 160, na verdade todo o escapamento da Honda de baixa cilindrada tem esse problema aqui rapaziada. Ele sai a cor muito rápido, mano. Esse aqui é o escapamento da 160, só tá com a proteção da Twister ali. Mas mano, ele sai a cor muito rápido, ele não é essa cor assim. Ele é um preto bem mais forte. Então, vou tá ensinando vocês aí como você pode tá mudando isso em casa mesmo, não precisa pagar pra ninguém fazer o trampo, certo? Vou ensinar vocês aí, pega a visão rapaziada que eu tô fazendo na minha XRE agora e vou ensinar vocês. Bom pessoal, aqui eu tô com a minha XRE, certo? Como você pode perceber, ela tá coisa mais nova, coisa mais linda. Chega no escapamento rapaziada, ele fica dessa cor, mata o visual da moto, entendeu? Fica muito feio. Você não vai precisar trocar, não vai precisar substituir principalmente a sua moto, tá? A gente vai tentar ele e eu vou mostrar pra vocês aqui o que vai ser necessário, beleza? Bom rapaziada, acabei de fazer as compras, tô aqui com a minha XRE. Dá uma atenção de como tá o escapamento dela agora, certo? E como vai ficar daqui a pouco rapaziada. Vai no depósito da sua cidade, tá pessoal? Depósito aqui na minha cidade é um lugar que vende coisa pra construção. Tijolo, telha, essas coisas. Na sua cidade pode chamar de outra forma, tá? Vai num depósito de construção e compra esse xadrez aqui. Se você conseguir essa marca, Sherwin Williams, é melhor, tá bom? Porque ele é mais fácil pra tingir, né? E ele é mais fácil de homogenizar. Ou seja, ele pega a liga mais rápido nas coisas, entendeu rapaziada? A gente vai precisar misturar ele com a cera. A cera que a gente vai usar, pessoal, é essa aqui. Ela me custou 12 e alguns trocados. Vou mostrar a nota fiscal pra vocês de tudo. Pra vocês verem que é muito fácil de fazer. Essa aqui é da cor verde, é um verde bem clarinho, tá? Não vai atrapalhar, mas se você conseguir a incolor, é bem melhor, tá bom, pessoal? Porque aí não tem erro, tá? Essa aqui só tinha essa aqui e a vermelha. Eu acabei pegando essa aqui que é verde clarinho, tá? Então, bora misturar. Fechou, rapaziada? Só mostrando pra vocês aqui as notas fiscais, tá, pessoal? Nota fiscal do corante, R$11,00. R$5,50 cada um, que eu peguei dois. E a nota fiscal da cera deu R$12,39. Tá bom, pessoal? Muito barato e você vai salvar a sua moto. Pessoal, é o seguinte. Essa aqui é a hora da bagunça. Abriu sua cera, é muito fácil. É só jogar todo o conteúdo do xadrez aqui. Os dois, tá? Forra aqui, porque eu tenho certeza que você vai deixar derrubar. Sua mãe vai brigar. Ou se você mora sozinho, você vai ter que limpar depois, né? Então, é mais fácil fazer direitinho do que ter que trabalhar dobrado. Aí, ó. Jogou um já. Agora é só jogar o outro. Rapaziada, parece que não, mas 50% do nosso trabalho já foi feito, tá? Agora, mistura bastante pra cera. Misturar bastante com o xadrez. Essa que é a parte que eu falei pra vocês lá de homogenizar, entendeu? Deixar tudo parecendo uma coisa só. Balança bastante, pessoal, pra ficar bem bonito. O nosso escape, certo? E deixa a sua moto ligada, porque a gente vai precisar do nosso escape quente, tá bom? Enquanto você faz isso aqui, deixa a sua moto ligada, porque o escape tem que tá bem quente pra gente pintar, tá, pessoal? Rapaziada, antes de deixar a moto esquentando, o escapamento, tira essa proteção aqui, ó. De que a gente vai ter que pintar aqui atrás também, pra ficar caprichoso, entendeu, rapaziada? Você tira aqui a proteçãozinha pra gente conseguir pintar tudo, a curva. Pessoal, enquanto a nossa moto tá lá esquentando o escapamento, peguei um recipiente aqui, um shot de tequila, pra colocar o nosso... a nossa tinta, né, que a gente fez, pra facilitar na hora da instalação. Você vai precisar também de um pincel aí, não precisa usar um pincel novo, pode ser um pincel velho aí que você tem na sua casa, tá bom? Que já serve. Rapaziada, dá uma atenção da mágica acontecendo. Com o escape quente, rapaziada, passou, ele absorve na hora a tinta, pessoal. Na hora que você passar o pincel, ele vai absorver a tinta, fechou? Aonde você passar o pincel, ele vai absorver a tinta, certo, rapaziada? E como ele tá quente, a tinta vai durar muito, 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 rapaziada. Não é uma coisa que você tem que ficar fazendo toda a lavagem. Não é uma coisa que toda hora você tem que fazer. Fechou, rapaziada? Então se liga. Rapaziada, eu vou falar pra vocês, essa é a melhor dica que você vai ver hoje, mano. Pelo amor de Deus, muda a moto, rapaziada. Ó o capricho aqui, ó, tirar essa latinha, pintar lá por baixo. Meu, fica outra coisa, rapaziada. A moto fica outra coisa. Fechou? Vou limpar ali a tampa ainda. Mas, meu amigo, fica muito mais bonita a moto, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí. Vídeo rápido, sem muita enrolação, certo? Você tá doido, rapaziada. Ficou muito bom, mano. Ficou muito bom.